Olá amigos, paz e alegria em todos os corações, a humildade nos exalta, esse é o nosso papo de hoje, porque a humildade é uma das virtudes mais positivas que a gente possa imaginar para o ser humano, em uma simples análise nós vamos perceber que ela é sempre um exemplo de boas maneiras, jamais nos compromete e nem causa distúrbios e nem rixas, e para o cristão consciente, quando estamos conscientes dessa virtude, saberemos que não podemos ser superior aos nossos irmãos, pelo contrário, devemos sempre nos colocar na posição de servidores, essa é uma das características de uma pessoa humilde, é como nos orientou o mestre Jesus, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva, e quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Sabedoria pura do mestre Jesus, mostrando a humildade, como nós devemos nos colocar como servidores, consequentemente, pessoas humildes. Então o homem verdadeiramente humilde é aquele que tem como norma de vida os ensinamentos de Jesus. Ser humilde é reconhecer nossa pequenez, nossa pequenez diante do universo e termos consciência plena de que tudo pertence a Deus. Nós não somos ninguém para ser arrogantes, para achar que só nós temos direito ou para ser orgulhosos, que isso não vai adiantar nada. Esses dias eu li uma definição sobre humildade que eu achei muito interessante, que dizia o seguinte, o cristão deve ser sempre humilde como as pilhas de uma lanterna, pois fazem luz sem que apareçam, ou como as raízes de uma árvore, que a alimenta e a sustenta e, no entanto, estão bem escondidas debaixo da terra. Olha que maravilha! Essa é uma característica muito bem colocada pela pessoa humilde. e a vida do mestre Jesus é repleta de exemplos de humildade. E aqui lembramos de uma passagem muito interessante, segundo o evangelista Lucas, que conta que Jesus foi convidado para tomar a refeição na casa de um fariseu e, chegando lá, começou a observar que as pessoas, os convidados chegavam e já iam tomando os primeiros assentos. Ele, vendo aquilo, olhou para os seus discípulos e disse, quando foram convidados para a casa de alguém, para uma festa, para umas bodas, não vão ocupar os primeiros assentos, porque o dono da casa pode chegar depois, pedir para que você se retire dali, porque há outras pessoas que vão ocupar os primeiros lugares. Pelo contrário, então, quando vocês forem convidados para umas bodas, fique lá nos últimos lugares, que da mesma maneira o dono da casa pode chegar e convidar você para que se sentem no primeiro lugar e isso será uma glória para você, porque tudo que se exalta será humilhado e tudo que se humilha será exaltado. Portanto, meus irmãos, não custa nada a gente permanecer na fila, esperar sempre a nossa vez, sem querer ser arrogante. Então, seguindo o mesmo raciocínio também, pegando aqui uma parte do Evangelho segundo o Espiritismo lá, que é exatamente uma passagem do evangelista Mateus, quando Jesus também foi questionado quem é o maior no reino dos céus, olha que interessante, quem é o maior no reino dos céus? Olha que maravilha de lição Jesus dando ainda em respeito à humildade, porque Jesus, nesse ponto aí, Jesus usa a criança como símbolo de humildade, a criança faz amizade, a criança consegue quebrar qualquer tipo de barreira, por quê? Porque ela não tem preconceito de raça, de cor, de religião, seja do que for, ela não tem preconceito, justamente porque as crianças, elas estão numa fase em que a simplicidade e a pureza de coração não podem ser rompidos pelo orgulho e pela vaidade. Isso aí só vai acontecer depois que se torna adulto, que começa essas coisas. Enquanto criança, a simplicidade é o comando da criança. E Jesus pede, então, para que nós possamos nos assemelhar às crianças e agindo como criança, nós iremos nos conhecer melhor, sem dúvida, pois disse o Mestre que é o caminho para entrarmos nos reinos dos céus, que nada mais é do que o estado de espírito, o reino do céu, onde nós encontraremos a paz e a felicidade que tanto procuramos. Então, nós temos que ter consciência de que todos os homens são iguais na balança divina e somente os virtuosos se distinguirão aos olhos de Deus. Interessante isso. Os que são virtuosos e a humildade é essa virtude que nós estamos falando. Então, o arrogante, o vaidoso, o egocentrista, o egoísta, ele não vai ter distinção aos olhos de Deus. Não vai ser, vai ser preterido aos olhos de Deus. Portanto, os nomes, os títulos, as posses, tudo que nós possuímos, em nada nos modifica. Por que que não nos modifica? Porque tudo isso fica no túmulo. Nós não conseguimos levar nada disso para o outro lado da vida, para o plano espiritual. O que vale é o que nós somos, não o que nós temos ou possuímos. Os verdadeiros títulos de nobreza dos homens são a caridade e a humildade. Portanto, meus irmãos, os cristãos espíritas ou cristãos de qualquer outra denominação devem ter sempre em mente que onde reinarem o amor, a caridade e a humildade, nunca haverá desentendimentos. Porque cada um se considerará como servidor do outro. Mas, nós temos também que encarar a realidade. Nós temos que considerar que ainda vivemos num mundo de provas e expiações, onde a maldade, infelizmente, ainda predomina. O mundo de expiações e provas é aquele onde o mal ainda pende com maior peso na balança. Sendo assim, as discórdias, os problemas continuarão aparecendo nas nossas vidas. E muitos deles de difícil solução. Essa é a realidade. Mas, nesses casos, temos que ver, os mais prudentes são aqueles que devem se calar e suplicarem o auxílio de Deus, esperando que o tempo e os acontecimentos tragam o devido remédio para os males, ou para tantos males que ainda existem nesse mundo e nós nos regenerarmos. Mas, não tenhamos dúvida, a humildade é o caminho para nós alcançarmos essa regeneração. Meus irmãos, paz e alegria em todos os corações. E até a próxima.